Bom, em primeiro lugar, nós estamos tratando um movimento que está no início, na partida do seu estabelecimento. E aí existe um pouquinho a inversão de valores. Quando se inicia um movimento, a gente está ciente que o movimento tem ônus e bônus. Tem um ônus de poder não receber o salário, de poder não receber a frequência numa disciplina e que isso tem que estar muito claro no início do movimento. E esse movimento, à medida que ele toma força, ele vai convencendo outras pessoas a se agregarem a esse movimento. E nós aqui estamos fazendo com a suspensão do calendário um pouquinho da inversão de valores. Está se colocando a greve não mais contra o empregador, está se colocando a greve contra a administração da universidade. E o respeito das entidades de classe seria totalmente retirado se não nós suspendêssemos um calendário. Porque as entidades de classe entraram em greve exatamente dentro de uma força que é o prejuízo causado por uma suspensão de atividades durante um calendário letivo vigente. Esse é um ponto que a gente tem que olhar de uma forma muito tranquila, certo? E ver até onde nós podemos colocar isso. E falo isso como um representante da universidade, democraticamente eleito, dentro de uma eleição paritária, por todos os segmentos da universidade e que está sendo eleito e foi eleito para representar a universidade junto ao governo federal. E não o governo federal junto à universidade. Então, nós temos que ter a situação bem posta que o reitor, ele respeita muito as entidades representativas de classe e está lutando junto com o vice ao lado dessas entidades representativas de classe porque entende que as reivindicações são justas e que elas devem ser atendidas pelo nosso empregador. A partir daí, certo? O reitor também tem a obrigação de dar todo o amparo legal para que esse movimento ocorra dentro da ordem e dentro de um processo de atingir seus objetivos. E aí, nós temos e sempre tivemos isso em todas as outras greves, que as discussões de calendário, de recuperação de aulas, de corte ou não de salários, são questões decididas pós-greve. Ou seja, de antemão, nós não sabemos quantos dias esse movimento vai permanecer. Nós não sabemos se nós vamos ter condições de recuperar dois semestres em um ano. Nós não sabemos se nós vamos adiar por um semestre ou não o semestre letivo da universidade. Então, todas essas discussões de como é que fica a recuperação da aula, se ela vai ou não existir, como é que fica a questão do calendário. Ele vai ser conseguido colocar em dia dentro ainda do período de férias, de Natal, Ano Novo ou não? Então, essas discussões são pós-greve, porque elas pressupõem a duração do movimento, a necessidade de dias letivos dados às legislações vigentes. E é isso que o reitor tem que se ater nesse momento, a deixar as questões legais acontecerem. Da mesma forma que reconhece como legal o movimento grevista. Então, são situações que têm que ser colocadas pós-greve. E complementando e aumentando ainda essa situação de que alguns prejuízos ocorrem numa suspensão do calendário, são prejuízos que são naturais de uma suspensão do calendário. Ou seja, todas as bolsas de monitoria, por exemplo, são bolsas que não poderiam ser pagas, porque deixa de se fazer atividade de monitoria. Como não pode se marcar uma defesa de tese, certo? Porque o calendário não está acontecendo. Como não se pode, eventualmente, fazer uma viagem de estudo? Como não se pode ir no Congresso? Como não se pode fazer uma série de coisas dentro da universidade, que atingem quase a totalidade dos servidores, dos professores e dos estudantes. Então, nós não estamos mais, não estaríamos mais permitindo o livre-arbítrio, que é uma situação do movimento de greve. A pessoa poder optar, poder chegar no seu fórum íntimo e decidir, eu vou entrar no movimento de greve ou não? Eu vou lutar pelo coletivo ou não? No momento que se suspende um calendário, não existe mais a luta pelo coletivo. Você transfere a responsabilidade do movimento grevista para a administração. E aí, nós temos uma situação que se inverte novamente os valores. Como é que a administração da universidade vai dizer que A, B ou C, podem ou não podem ter o seu livre-arbítrio para entrar no movimento reivindicatório ou não? Então, dentro disso, é uma situação que aí se faz o paralelo com a atividade privada, que é a universidade estaria tirando o direito ou tirando as motivações que poderiam levar o empregador, forçando o empregado que reivindica os seus direitos, a não poder mais reivindicar. Porque ele não tem mais nenhuma situação, em termos de trabalho, que a greve possa afetar. Porque o seu trabalho depende de um calendário acadêmico vigente. As suas atividades de ensino, de pesquisa e extensão dependem de um calendário acadêmico vigente. E só isso é o poder que faz a barganha entre o governo federal e as entidades representativas de classe. Sem que a reitoria interfira nessas negociações. Porque a reitoria é a representação da comunidade e é o órgão que deve manter a ordem e a legalidade dentro desse processo. Por isso que nós dissemos, qualquer discussão de calendário escolar é uma discussão pós-greve. Da mesma forma que nunca houve a suspensão de calendário, nunca houve uma situação onde não fossem repostas as atividades didáticas, onde não fossem retomados todos os dias letivos perdidos, certo? Onde não fosse feito todo o esforço para a manutenção da qualidade, certo? Do conhecimento acadêmico dado para os alunos. Então, nós temos que ter essa responsabilidade de colocar a situação na mesa. Já que houve um pedido de discussão, a plenária entendeu que seria interessante discutir. É o momento de se discutir, mas com clareza, com tranquilidade e sem inversão de valores. Sem desentender o que se resolve no âmbito institucional, que tem várias coisas que se resolve no âmbito institucional. Agora, salário, carreira, condições de aplicação de orçamento em nível nacional. Essas discussões são feitas com o Ministério da Educação, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Governo Federal. Não são com o reitor. E volto a dizer, o reitor e o vice-reitor já se manifestaram publicamente em respeito a esse movimento e entendendo que as reivindicações são legítimas. E, por isso, nós estamos colocando que uma suspensão do calendário seria uma suspensão administrativa da greve. E aí, nós temos que trabalhar no sentido de que manter a legalidade da situação institucional, permitir que o movimento da greve aconteça, que os prejuízos possam ser avaliados e que chegue um momento que esses prejuízos levem o governo a reconhecer esses prejuízos, a que os estudantes vão reivindicar, como estavam hoje na porta do Ministério da Educação, reivindicando que as negociações sejam retomadas, que as reivindicações dos docentes sejam atendidas. E é lá o fórum efetivo da negociação e da reivindicação, para que nós possamos acabar o mais rápido possível com essa greve e os prejuízos sejam os mínimos possíveis. Porque ninguém gosta de greve, ninguém quer uma greve. Nós gostaríamos que o governo não tivesse editado um aumento que há três anos já tinha sido acordado por uma medida provisória. Nós não gostaríamos que o governo tivesse colocado uma série de outros assuntos dentro de uma medida provisória. Aconteceu. Agora, o governo tem que trabalhar no sentido de se apropriar ou reconhecer os erros que cometeu durante esse processo de negociação e levar a greve ao final. E nós aqui dentro da universidade, como gestores democraticamente eleitos, temos que trabalhar no sentido de preservar a ordem legal de todas as atividades da universidade. Então, dentro desse espírito que nós viemos aqui conversar, mostrar o que é uma greve, como é que os segmentos se organizam dentro da greve e como é que a gente faz o saldo da greve, que é o momento pós-greve. Porque aí o empregador vai dizer, olha, nós não vamos descontar os dias parados, certo? Então, vocês recuperem as aulas. Nós não vamos descontar salários. Nós vamos garantir, certo? Para todos os estudantes, certo? O acesso a todas as disciplinas nas quais eles estavam matriculados no período de greve. Isso é negociação pós-greve, certo? Então, isso que nós estamos querendo colocar para que as pessoas cada vez mais fiquem mais esclarecidas no momento de tomar suas decisões. E acho que o professor Dalvan, junto com a plenária, compreenderam isso e levaram para essa quarta-feira mais um momento de discussão, que pode ser um momento de deliberação ou não. É uma situação que se coloca dentro da universidade. Que aí o conselho é soberano para dizer, estou esclarecido para voltar, quero mais um tempo para pensar, para analisar, quero ir para uma assembleia de categoria para ver se efetivamente essa é a estratégia mais interessante para conquistar as nossas reivindicações. Isso tem que ser um processo de vai e vem. Essa negociação teria que estar sendo feita em assembleias docentes, em assembleias de estudantes, em assembleias de servidores, para que efetivamente nós tivéssemos uma estratégia de luta que a universidade estaria acompanhando e vendo se é dentro da legalidade e dentro do poder que é limitado, mas é oferido à universidade, ela estaria andando junto ou não. Obrigado.